Fala pessoal, aqui é o Alessandro Game Show. Hoje eu vou mostrar a classificação do Brasileirão Série A 37ª rodada. Em primeiro lugar, o líder do Brasileirão, Flamengo, com 71 pontos, mais uma vitória a mais. E o vice-líder internacional com 69 pontos. Em terceiro lugar, Atlético Mineiro, com 65 pontos. Em quarto lugar, São Paulo, com 63 pontos. Em quinto lugar, Fluminense, com 61 pontos. Em sétimo lugar, Grêmio, com 59 pontos. Em sétimo lugar, Palmeiras, com 58 pontos. Em oitavo lugar, Santos, com 54 pontos. Esses oito aqui estão na Libertadores. Os classificados para a Sula. Atlético Paranense, nono lugar, com 50 pontos. Corinthians também, mas... E o Bragantino também, mas o Atlético Paranense fica na frente no número de vitórias. E acho que pode ficar no Zincreiro. E o Corinthians fica na frente porque tem uma vitória a mais do que o Bragantino. E o Bragantino... E o Bragantino é o décimo primeiro. Em décimo segundo, Ceará, com 49 pontos. Em décimo terceiro, Atlético Goianiense, com 47 pontos. Em décimo quarto, Esporte Recife, com 42 pontos. Em quinto lugar, Bahia, com 41 pontos. E o Fortaleza também, mas fica atrás. Acho que... Nos Iriqueros... Acho que é... No número de vitórias. Os rebaixados para receber. Vasco da Gama, com 17... Décimo sétimo, Vasco da Gama, com 38 pontos. Em décimo oitavo, Goiás, com 37 pontos. Em décimo nono, Coritiba, com 31 pontos. E já rebaixado, esses aqui estão na Série B do Campeonato Brasileiro. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, gente!